DBO, pelas fazendas do Brasil Aqui nós temos uma praça de alimentação, coxo, ajustado para o tamanho do lote. Aqui nós temos bebedouro também e sistema de piquete rotacionado. Então nós vamos ter de 4 a 6 pastos por módulo, variando de 7 a 10 hectares. E o gado vai rodando conforme a altura do capim. Nesse módulo aqui nós temos o capim MG5, com poucos meses de plantio. O gado está dando os primeiros pastejos aqui. Nós já conseguimos ver a quantidade de forragem e a disponibilidade de capim que nós temos nessa área. O gado já começando a pastejar.